Ah, estou aqui com o meu sabre de luz! Professor Rafa Jesus, isso não é o sabre de luz, é o martelo do Thor, é verdade! Segunda-feira, 13 horas, temos mais um exercício resolvido de matemática pra você estudante que tá dando o seu melhor se preparando pro Enem, vestibulares ou qualquer concurso público do país. E está aqui! A questão de hoje é essa, a pergunta é, será que você sabe resolver? Pra você que tá aqui inscrito no canal, você já sabe. Pause o vídeo e tenta resolver sozinho. Não pausou, Jesus tá vendo, pausa sem medo de errar, é errando que se aprende. Professor, me ajuda, eu não sei matemática, eu não acredito. Calma, calma, fica tranquilo. É só visitar a minha plataforma, www.talidano.com, que você vai aprender a matemática do zero e nós vamos acelerar a sua aprovação. Tô te esperando lá! A pergunta é simples agora, estudante. Já se inscreveu no canal do Profesão Rápido Jesus? Já deixou o like? Ah, invejosos falarão que esse outro tá sendo segurado pela minha mão e que eu estou aqui embaixo. Deixa o like aqui, estudante! Questão 11. A figura indica o gráfico da função F e da função G, cujas funções são 4 log de X e 3 log de X. Eu usei cores aqui, funçãozinha azul, 3 log de X, funçãozinha vermelha, 4 log de X. O que a gente combinou ao longo das aulas do All-In? Procurar pontos. Pontos. Professor, eu tenho o ponto A, que o X vale 2, e o Y eu não sei. Cuidado que o 1 tá um pouquinho pra cima. Como eu não sei, eu vou chamar de K. Então pronto, achei um ponto. O ponto A, o X é 2, e o Y eu não sei, chamei de K. O ponto B, o X é M, e o Y é o mesmo K. Então eu sei o ponto A, eu sei o ponto B. E aí eu falei inúmeras vezes pra vocês. Em exercícios de gráficos, achou o ponto? Joga na função. O ponto A pertence a essa função. Então eu posso falar aqui, no lugar, vou colocar aqui, no lugar do Y é o K, e no lugar do X é o 2. O ponto B pertence a essa função. No lugar do Y é o K. Só não pode esquecer do 3 aqui, e do 4 aqui. No lugar do X, o M. Acabou. Então olha o que eu fiz. Eu respeitei os fundamentos. Achei o ponto, substituí. Agora que eu tive coragem de escrever, eu tô vendo isso daqui. Pera um pouquinho. Esse cara é igual a esse. Então esse é igual a esse. Então log, 4 log de M, é igual a 3 log de 2. Agora observa que o aluno, às vezes, falou, nossa, função logarítmica. Meu Deus, eu não lembro das regras. No começo, você não usou nada de função logarítmica. Você usou função, substituição, pegar o ponto, jogar X no X e isso, tudo isso. E agora não é mais função logarítmica. É equação logarítmica. Que você aprendeu que você tem que deixar log igual a log. Professor, posso voltar o 4? Pode. É a regra do tapinha invertido. Posso voltar o 3? Pode. É a regra do tapinha invertido. Agora eu estou com o log na mesma base. Se dois logs que estão na mesma base são iguais, os logaritmanos são iguais. Dá um exemplo banal. Se fosse t² igual a 4, você faria t mais ou menos a raiz de 4. Então, aqui é uma raiz quarta de 2 ao cubo, mais ou menos. Professor, o M está entre 1 e 2. É positivo. Talvez não tenha um menos aí. Bater o olho nas alternativas. Nossa, não tem. Estou ferrado. Matemática básica. Quem está na sombra vai para o sol. Quem está no sol vai para a sombra. 2 elevado a 3 quartos. Professor, não tem ainda. Mais 3 quartos é 0,75. Olha que questão linda. Maravilhosa. Mais uma questão muito bacana. E agora eu quero dar uma dica muito importante para você que está estudando com exercícios resolvidos. A melhor maneira é o quê? É você ver a questão, pausar, igual eu peço para você lá no começo, tenta fazer e aí você vai assistindo a minha resolução. E uma dica, vai pausando a questão e vendo a minha resolução passo a passo. Então, já deixa o like aí. Espero que você esteja inscrito no canal. E é claro, nós temos aqui mais uma recomendação para hoje. Outra questão aqui da nossa série Exercícios Resolvidos. Já vai para cima dela. Quero ver se você consegue resolver. Beijo do Professor Rafa Jesus e bora para o troço.